Música E aí galera, Mirabo aqui e esse é o Dubstep for Life número 1 Porém, eu ainda não tenho som pra mostrar pra vocês Por incrível que pareça, a gente vai começar do total zero Então, eu não tenho som pra mostrar o que você vai fazer Porém, você vai aprender a fazer o básico Então, vamos lá Se vocês lembram do guia de sintetização Eu tinha ensinado sobre ondas sonoras Eu falei que isso ia ser a parte mais importante das suas vidas Principalmente quando se tratava do Citrus e de FM Então agora a gente vai, eu vou ensinar de novo FM Porque agora vai ser FM para os bases de Dubstep Especificamente para os bases de Dubstep Porque existem três Três grandes processos que fazem um base Dubstep FM, resample e vocoding Mas todos, na verdade, resample e vocoding são bem específicos Eles precisam de coisas específicas Já FM só precisa do Citrus Então, vamos lá ensinar como faz os bases de Dubstep de FM Pra começar, eu abri aqui simplesmente Um bagulho pra vocês enxergarem, né Tem o Citrus que vai fazer o som Tem o EQ que vai mostrar o espécie do nosso som E o Wave Candy que vai mostrar a onda sonora Pronto Primeiro eu vou botar o Preset padrão aqui Pra quem não sabe, você pode ir no Preset padrão do Citrus É só vir em Default Ele vai estar até preto, ele vai estar em negrito Quer dizer, clica em Default e pronto Vai ter a nossa Sine Wave padrão Como eu ensinei antes O Citrus, ele é feito de seis operadores Operador 1, operador 2, 3, 4, 5, 6 Que na verdade são os osciladores Mas nos Citrus chamamos de operadores Deixa eu puxar o microfone Pronto Foi mal E todos tem uma onda sonora Que você pode customizar E o seu tom Por exemplo Esse aqui o tom é 2 Mas na verdade é o Radio Que eu esqueci a tradução de Radio É Médio, alguma coisa assim Ou seja Não é exatamente 2 O que é o tom 2? Na verdade é o tom O 2 seria o padrão A nota que você toca Se eu tocar o Q Vai ser a C5 Agora se eu tocar Dividido por 1 Ou seja, no 1 Vai ser a C4 Se eu tocar no meio Vezes meio Vai ser a C3 Se eu tocar Vezes 250 Vai ser a C2 Então é É assim que funciona O bass de dubstep Logicamente Tem que ter bass Tem que ter Tem que ter bastante presença Na parte baixa Isso é o que todos falam Mas na verdade Não exatamente Um bass pode ser Pode ter várias frequências Diferentes Pode ter vários Até Tem vários basses diferentes Não necessariamente Precisa ter bastante Presença no low Mas vamos lá Nós temos aqui Um sub Simplesmente um sub Ou seja É uma frequência só Bem baixa Se vocês lembram No meu Vídeo de FM Você cria frequências Quando você Começa a modular Uma onda pela outra Então vamos modular Aquela sine wave Por uma outra sine wave Uma sine wave Que é o dobro dela É dividido só por 5 Enquanto essa é dividida Vezes 2.5 Então essa É um tom acima Se a gente modular Aqui na matriz Se vocês não lembram As linhas são Os carriers E as As colunas São os modulators Se você não lembra Carrier e modulator É O carrier É a onda principal A onda que vai ser modulada E o modulator É o que vai modular Ou seja Eu estou modulando A nossa onda Que é mais baixa Pela onda Que é mais alta Ou seja Eu mexo nessa nobezinha Aqui Para qualquer lado Criando assim Frequências Ou seja Vocês podem ver Um pouco de E se Eu modulasse Para uma outra onda Por exemplo Se o modulador Fosse uma onda triangular Teria outro som E se eu continuasse A mudar Com a minha onda E se eu mudar A minha onda normal Se eu mudar Para um triângulo Ia fazer um bass Mais 8 bits Fm Se você perceber O que ela faz É comprimir Uma certa parte Da onda Você pode ver Aquela onda triangular Normal Mas tem uma área Que ela sempre vai ter Várias ondas triangulares Comprimidas É mais ou menos assim que é o visual Numa onda Do FM Eu vou deixar ainda pela sine wave Eu posso vir aqui Eu posso vir aqui nessa tab Geralmente quando você abre Ela vai estar nessa tab Mas se a gente vir nessa tab De oscillator A gente consegue mexer Na nossa onda Por síntese aditiva Um bass Que eu faço muito É o bass Da quinta harmônica Temos as harmônicas Se você lembra bem Dá para dar zoom Dá zoom aí meu amigo Produção Aqui Temos esses vários quadrados Se você lembra bem São as harmônicas E parciais As harmônicas São esses quadrados Mais pretos Enquanto as parciais São as mais brancas Se eu aumentar A quinta harmônica A gente consegue Não tanto A gente consegue um efeito Que é o meu bass De grito Mas isso também A gente pode modular Mexendo com O tom das ondas Você pode ver Que se eu tocar parado Sem mexer Ficar modulando ele Ele fica um som estático Nada parecido Com um bass De dubstep Isso porque O grande segredo Dos bass De dubstep É o movimento Então é lógico Que você sempre vai ter Que deixar as coisas Em movimento Por isso que eu sempre Crio automações Embaixo dos meus bass Então a gente vai Agora para automações Por exemplo Se eu quiser Eu não consigo Automar essa knob Não consigo Se eu clicar com o direito Ela desativa Um jeito De a gente mexer com ela É simplesmente Indo no operador 1 Por exemplo O operador 1 É o que vai ser modulado Ele é o carrier Então eu posso vir Nesta tab de mod Que é de modulação E vir em Mod X Ou seja Eu estou ligando A modulação No modulator X O modulator X É esta knob Que pode ser automada Por isso que eu sempre Estou mexendo Nesta knob Aqui no Citrus Para fazer a modulação É só você vir aqui Ligar mod No mod X Ou no mod Y Que assim você vai usar Esta outra aqui Do Y E eu faço Este formato aqui Este formato é Quando aquela knob Da mod X Estiver no zero A modulação vai ser zero Enquanto ela for subindo Ela vai subindo linearmente Você pode ver Que ela está no zero Não está modulando nada Enquanto eu vou subindo A modulação vai aparecendo Então agora a gente vai criar O movimento A gente vai na nossa playlist E eu vou criar aqui Uma nota no piano roll E colocar na playlist Agora se eu vier E criar uma automação No nosso filtro Eu vou ativar o file browser Que está muito estranho Aqui velho Pronto Se eu criar uma automação E tacar para cima Para baixo E vender o BPM Vou fazer umas curvas aqui Eu vou estar mexendo com a modulação E é isso que é movimento Agora você fala Ah, isso é um base muito lixo Muito feio Mas se eu abaixar o tom Ele fica um pouco diferente Mas quem disse que A FM acabou aí Eu posso criar FMs com o operador 3 Se eu quiser Transformá-lo numa Uma onda triangular Botar Botar algumas Harmônicas Redu mais phases Como eu falei Uma onda sonora É feita de Notas, harmônicas E phases Ou seja Phase é a parte de baixo Eu posso ir clicando Para mudar o phase Das nossas Harmônicas E parciais Phase é Onde ela começa Ou seja Alterando a formação Da onda Ou seja Eu posso modular Por exemplo O 2 com 3 Ah, tá zerado Pronto Gênio Como eu falei FM é algo Que pode dar muito Errado Muito rápido Então cuidado Eu acho que Tem que ser um tom acima Uma oitava acima Caso você ache Que você fez alguma coisa errada Geralmente é só a onda Então é só você Mexer na sua onda Transformar de volta Numa sine wave E nas suas automações Caso você não tenha gostado De alguma parte Geralmente É as automações Que são os problemas Mas é claro que Não acabou por aí A gente pode Colocar logicamente O nosso som O nosso mixer E adicionar Alguns efeitos Deixa eu tirar o wave candy Daqui Sai fora Como EQ Colocar phaser Eu nunca coloquei phaser Eu geralmente não coloco Mas vamos lá E por último Distorção Eu gosto de usar Logicamente o wave shaper Pra quem me conhece Ou Ou Agora Eu vou usar o love filter Pra isso Só Todo um exemplo Do que você pode usar Só usar o love filter Aqui eu posso cortar Todo o High Cortando o high A gente cria uma linha Só de bass Só Bass Não tem high nenhum Esse bass A gente pode colocar Por exemplo Um echo E deixar de fundo Na música Quão legal é isso Ou seja Você pode Mexer com bass A vontade Eu falei no episódio 0 Já faz um tempo Que eu postei o episódio 0 Mas Eu queria ensinar bass Não só pra dubstep Pra vários estilos musicais Esse é um deles Não é um bass Foda de dubstep Mas Você viu Eu transformando um bass De dubstep Ou de até Neuro Neuro Neurostep Neurostep Eu não lembro Um bass Pra neuro Em algo de fundo Um pad Mas se você quiser deixar O high Ou seja Sem colocar o filtro Você pode deixar E pode deixar o echo ainda Que dá um efeito Mais de astronauta Tipo de Uma música espacial Isso foi um bass Eu vou Como eu tenho tempo Eu vou ensinar mais um Rapidão Não ensinar Mas mostrar O citrus de novo Vamos lá A gente abre o preset padrão Coloca esse outro citrus Em outra Em outro insert Do nosso mixer E vamos lá Eu vou deixar assim mesmo Pronto Tá bom Triângulo Deixando dois Pra não dar problema Mesmo E eu vou ativar Aqui em termônica E mais algumas aqui E já vou ativar A modulação No modulador X Eu vou ter que abaixar Pra um sim Uma oitava abaixo Por favor Mas Baixar pro meio Pra quem me conhece Esse bass É meio Normal até Eu uso bastante É o bass vocal Da quinta harmônica E porque Ele tem essa sensação Que é uma voz Eletrônica Afinal Isso é um bass Não é uma voz Mas parece Uma voz sintetizada Porque ele tem Uns elementos De voz Mas isso é assunto Pra outro Dubstep for Life Ainda não Ainda não Calma gente Ou seja É bem fácil É simplesmente Uma sine wave Sendo modulado Por uma onda triangular Com a quinta harmônica Ativa E mais algumas Que você quiser colocar Se eu quiser colocar Mais bosta Eu posso colocar Mais bosta Eu posso colocar Uma sine wave E eu quero colocar Skill nela Isso daqui Que é a simetria Bem legal Bem legal mesmo Mas eu tenho que baixar um pouquinho Skill que tá muito distorcido Ainda tá distorcido pra caralho Tá ótimo Eu só preciso Abaixar o volume Então da modulação Uma coisa que vocês talvez não saibam É que o volume Da onda Que sai Pra modular Altera A modulação Geralmente Geralmente todos os operadores Estão no mesmo volume Mas eu posso baixar Nessa nobezinha de voo Aqui Voo de volume Abaixando A gente abaixa o volume Com tanta força da modulação Mas ela ainda vai estar lá Dependendo do volume Eu vou colocar só mais um operador aqui Só pra fazer zona mesmo Só de zoas Uma coisa legal É que se você modular Por um Por um Uma onda Que ela não está Em um Um múltiplo Da onda Porque Se vocês verem Eu sempre Estou usando números Notáveis Tipo 0.5 Depois 0.5 Estou usando 1.0 2.0 São todos múltiplos Se você usar um número não múltiplo Tipo 50 40 0.50 40 Ele vai criar Wobble Deixa eu deixar mais rápido Deixar mais grave Quanto maior o tom Maior a velocidade Aparecendo um cantor de screamo Com vibrato na voz Então é Agora vamos criar a nota rapidão Deixa eu mudar a pattern aqui Pronto Pattern 2 Coloca aqui já E esse aqui Pronto Agora a gente vai lá Criar a automação Do nosso modulador X Que está linkado Novamente aqui Mod Mod X Isso está linkado E com esse movimento linear aqui Baby Baby Então por exemplo Ele começa Ele começa grave Depois ele sobe Sobe um pouquinho Aí vai abaixando Aí ele vai subindo Em forma de espinho Opa Deixa eu dar um zoom aqui Pronto Vai subindo em forma de espinho Boa, 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 boa Boa A distorção está muito pesada A distorção vem desse operador 3 Que ele está com skill Eu vou tentar criar uma automação especial aqui Boa Eu posso desajustar ela com um eixo Como você pode ver que eu estou fazendo aqui Opa Isso é muito útil Pronto Pronto Agora a gente coloca os efeitos Lógico Pazer 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 O Pazer O Pazer dá um efeito estranho Não dá Vou trocar para o Flangas Flanger Flangas Esses efeitos Pazer Flanger São todos de Subtrativa Eles cortam seu som Modelando Fazendo buracos Que dão caráter No seu som Eu coloquei um Flangus antes da distorção Agora vou colocar outro depois Vamos ver como é que fica Vamos ver como é que fica o eco Só para ver se fica bonitinho Ou se ficou horrível Não Esse Flangus aqui não ficou bom Eu vou dar uma masterizada Só para Na verdade antes eu vou Tirar um pouco desse high Que está meio estourando E agora o masterizo Com o Maximus Compressor Maximus Max Vamos lá Quero bastante low Baixar bastante o mu High Vamos ouvir os dois juntos Eles estão bem lentes Por causa do BPM 130 O Dubstep é 140 Está bem diferente agora E por assim vai Isso foi Simplesmente FM É só FM FM e efeitos Lógico Eu posso mexer com os efeitos Criar modulações dos efeitos Se eu quiser Posso ligar Ligar e desativar o Flangus Mexendo no Depth Vamos lá Vamos ver se fica legal Às vezes fica horrível Às vezes não dá diferença Na verdade se eu já ativar o Flangus Ele começa a não cortar frequências Que estão estourando Eu também quero criar Notches Se eu abrir um EQ Eu posso criar O EQ São sete filtros na verdade O equalizador paramétrico Dois Eu posso Como eu já mostrei para vocês No episódio de filtros Mudar os filtros Type E eu posso botar Bandstops Eu gosto de bandstops São como se fosse phasers Mas eu estou controlando eles Ou seja Eu posso passar phaser aqui Automando esses dois Vamos lá Esse aqui vai ser O rosa vai ser O O bandstop O bandcut Do Do grave Enquanto o de cima Vai ser o do mais agudo Eu não sei o que eu estou fazendo Só estou Passando Tipo Causando movimento Como eu falei Movimento é essência Então cause movimento Será que poderam ver a diferença? Com e sem Bem Legal mesmo Caso eu queira ficar legal Caso eu queira dar uma de chato Ou fazer uma música mais neuro Eu posso criar um bandpass E aumentar um pouquinho O bagulho aqui O bandpass Ele só toca as frequências Que estão Selecionadas Então vamos lá Começa grave Vai subindo pro agudo Depois vai abaixando Abaixa um pouco aqui Tá baixando muito linear Tá muito certinho Tá ligado? Deixa um pouco aqui Aí vai subindo Pode ver que tem um som E tem 5 automações nele Isso é normal Totalmente normal Pode ver que o som agora Ele tá mais tranquilo Ele não tá tão ensurdecedor Antes porque eu tô cortando Muitas frequências Por causa do bandpass Meu Deus Motores lá fora Então com isso A gente pode adicionar distorção Mais distorção Então Wave Shaper Até ficar um pouco mais legal Sem contar que se você mudar Essa automação no modulador X Ou seja O tanto de FM que vai entrar Você muda totalmente o seu som Isso porque eu só tenho Uma nota estática Se eu tivesse um slide Ou seja São todas as perguntas Que você vai Ir aprendendo Enquanto você mexe Se eu fizer um slide pra cá Depois subir Subir Aqui Opa Pronto Ou seja É só você mexer E isso é o básico de FM Pra dubstep Ou seja Dos bases mais básicos Por favor gente Isso é muito importante Se você gostou do vídeo Clique no gostei Pra mostrar o quão bom Foi esse primeiro episódio Porque eu sei que ele foi Meio bosta Mas é o começo É o primeiro episódio Então fiquem ligados Clique no gostei Deixe um comentário aí Se eu deixei qualquer coisa passar Se eu precisava explicar melhor Alguma coisa Porque a partir do próximo episódio A gente vai pegar um pouco mais pesado Beleza? É isso gente Se você gostou do vídeo Clique no gostei Se você não gostou Não clique no gostei Se inscreva no canal Que vai ter mais vídeos Normais Tem vídeos normais Tem vídeos de dubstep Agora vai ter vídeo de dubstep Tem vídeos de Aulas básicas Que a gente está na Tem até uma playlist lá FL12 básico Então se inscreva no canal Se você quiser ver tudo isso E é Valeu galera E falows